Termina no próximo domingo o prazo para a rede pública de ensino aderir ao programa Pé de Meia. A iniciativa prevê o pagamento de incentivos que podem chegar a R$ 9.200 por aluno até o final do terceiro ano do ensino médio. Cerca de 2 milhões e meio de jovens devem ser beneficiados. As redes federais, estaduais, distrital e municipais têm até o dia 25 de fevereiro para assinar o termo de compromisso do programa Pé de Meia. Uma espécie de poupança destinada a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio das redes públicas de ensino. O processo de adesão deve ser realizado por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, CIMEC. O programa Pé de Meia, criado para combater a evasão escolar, prevê o pagamento de incentivos anuais de até R$ 3 mil por ano por aluno. Ao final do ensino médio, o valor pode atingir R$ 9.200. Para receber o benefício, basta estar matriculado no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, Cade Único do Governo Federal. Na primeira fase, serão priorizados os beneficiários do Bolsa Família. O aluno precisa ter frequência mínima de 80% das horas letivas.